Shalom! Gostaria de compartilhar um Vartorá muito legal que escutei do Ravita Kvanger relacionado Pesach, né? Amanhã estaremos conversando Pesach, saída do Egito. Então uma coisa interessante, não sei se todo mundo sabe, já foi falado em outros vídeos, mas quantas pessoas vocês acham que saíram do Egito, do povo de Israel? 100%? Metade? Menos da metade? Quantas pessoas saíram do Egito? Nossos sábios dizem que 20% do povo saiu. 80% não saiu de lá. Acho que o Rafinha já falou isso em um outro vídeo. E fica a pergunta, por que só 20% saiu? O que aconteceu com 80%? Muita gente, 80% não saiu, não teve o mérito de sair da escravidão. E a pergunta é por que? Por que eles não saíram? O que aconteceu com eles? E a resposta é que eles não acreditaram. E aqui fica um conceito importante, tudo o que aconteceu no passado acontece com a gente hoje também, como a gente já falou em outros vídeos, o judaísmo, as forças que tem nas festas dos haguim, essa mesma força de liberdade que tinha lá, tem aqui, também o que aconteceu lá das pessoas que não saíram acontece também com a gente em algumas características de nossas vidas. Então, por que eles não acreditaram? A pergunta é, por que eu vou acreditar? Imagina, eles estavam há 210 anos escravizados, eles eram escravos, o pai escravo, o avô escravo, o desavô escravo, só apanhando e vendo pessoas morrerem toda hora e o que eles faziam nos Egitos, se faziam com os Eudim lá, era uma coisa terrível, muito mais do que o Holocausto, coisas super terríveis, então eles não acreditavam que era possível. E dentro do Eadu, do judaísmo, a gente tem o conceito que a gente tem que acreditar. Por mais que demora, como a gente fala nas músicas de Shabbat, por mais que demora, anima mesmo que Masha vai chegar e vai ter a Geulah, a salvação, se Deus quiser, em breve o terceiro templo vai vir. Mas muitas vezes a gente acaba desistindo antes de ter aquela salvação, eles falam, uau, por que eu desisti daquilo? Fiquei tão perto de conseguir, bateu na trave e a pessoa desistiu. Aí ele traz um exemplo de dois amigos, de um projeto que ele trabalha, do NFLGD. Dois amigos, dois jovens sérios, estudaram economia juntos, se formaram, começaram a procurar trabalho, procuraram, procuraram, não acharam, procuraram, 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 procuraram mais um pouquinho e não acharam. O que aconteceu? Um deles falou, ai, ala, não tô nem aí, uau, não dá certo essas coisas, começou a fumar coisas não devidas, saiu do caminho, tipo, mandou namorada, falou, não tem jeito, só ok. O outro, continuou procurando, procurou mais um pouco e também não achou, vou recomendar mais um, procurou, procurou e no final, achou. O que ele achou? Um trabalho super horrível. Para o nível que ele tinha de estudos, era uma coisa mais humilhante que tinha, era quase um voluntariado, praticamente, sem ganhar a tal, mas ele pegou. Pegou. E nesse trabalho ele colocou todas as forças dele, trabalhou três meses que nem um condenado, acho que ele investiu todas as forças dele nesse trabalho. O que aconteceu? O que aconteceu? Depois de três meses, um dos diretores ali saiu para a pensão antecipada e liberou o cargo. Quem eles pegaram? Esse cara. Imagina, o cargo que ele recebeu depois de três meses, ele teria que ficar 20 anos na empresa para conseguir esse upgrade que ele conseguiu. Mas por que isso tudo foi possível? Porque ele acreditou. Ele não desistiu, falou, eu sei que é possível, uma hora vai chegar, a gente sabe que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente está do luto, o esforço, mas quando tiver que chegar, guiar a nossa guiar a nossa salvação, vai vir assim num piscado de olhos, com a condição que a gente não deixe de acreditar nas coisas. E agora um ponto muito legal, que para mim foi uma super novidade, que eu queria compartilhar também, no Leila Seder, no Seder de Pesach, que se Deus quiser amanhã, a Amê Israel vai comemorar, cada um com as suas famílias, convidados, lá para o finzinho da Galá, que é uma parte interessante, o copo de Elial Arabi. Está escrito na Galá, a gente abre a porta, fala um texto e tudo mais, e depois a gente fala aqui, a gente convida Elial Arabi para vir tomar o copo. Aí legal, tudo bem, mas fica a pergunta, só um parênteses, por que tem a ver agora Elial Arabi com o Pesach? Antes do grande dia da Geolá, da salvação, da redenção, vai vir esse profeta, o profeta Elial Arabi, o Zafurlatão. Então a gente abre a porta para o copo dele, não se preocupar, que não vai tomar, tipo, senão como ele vai dirigir para casa depois? Não, brincadeira, ele não precisa dirigir. Mas, por que a gente precisa levantar, se ele é anjo, para que ele precisa abrir a porta para ele? Ele não precisa de portas, ele pode entrar em qualquer lugar, ele não tem corpo, é só uma alma. É a alma do profeta Elial que está rodando. Então por que a gente abre a porta? E aqui fica um grande, só, fundamento da Yadut. A gente levanta, porque por mais que a Geolá, a salvação vai chegar, a gente tem que levantar e fazer a nossa parte. Levanta da cadeira, você quer alguma coisa? Se esforça, corre atrás, faz o mínimo aqui, você está, a redenção, a Geolá vai chegar. É óbvio que vai chegar, porque a Shem prometeu, isso não tem nenhuma dúvida. Mas para isso, para qualquer coisa, qualquer tema, para ti, individual de cada um, você quer essa Geolá, você quer muito, faz sua parte, ela vai chegar, mas você tem que se mexer. Então, lhe trata a Shem, que a gente não desista das coisas que são importantes para a gente. É difícil, muitas vezes, qualquer tema da vida, como um shalombaito com a esposa, educação dos filhos, tem horas que você quer, com trabalho, cada um com as suas dificuldades, mas tem horas que ele quer explodir, mas tem que saber que tem que fazer o seu esforço, e tem morar, fé que trabalha duro, que o resultado vai chegar. Shabbat shalom, haqshamer, e até a próxima.